Fala galera do canal do Zote, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje nós ensinamos a fazer essa abóbora linda de Dia das Bruxas Se vocês não assistiram o vídeo 1 nem o vídeo 2 A gente vai deixar em cima para vocês irem lá no vídeo 1 Assistir o vídeo 1 e depois na sequência assistir o vídeo 2 Que lá está o passo a passo de tudo que vocês precisam fazer para poder fazer essa abóbora Foi a primeira vez que nós fizemos Ficou bem bacana, entendeu? Isso quer dizer que ela não é difícil de fazer, é bem fácil Então vai lá, assiste o primeiro e o segundo vídeo Para poder vocês verem o passo a passo tudo direitinho E vocês fazerem a abóbora de vocês Se o que vocês fizeram e ficou legal Deixa um comentário aí embaixo para poder saber se vocês conseguiram fazer legal E que a gente pode ajudar vocês, valeu? Espero que vocês gostem do nosso terceiro vídeo Assistam até o fim e um beijão Feliz Halloween, gostosuras ou travessoras? Sim! A abóbora ficou muito boa, cara É Vou tirar na mão para quem nunca me fez isso Vai ter a primeira vez Tá muito boa Mas e nos próximos anos, hein? É Não é que não vão ter que fazer a abóbora que a gente não fazia Não é que você está lá, não é? Não é que não, é que dá pra gente Não é que não, é que dá pra gente É É É É É É É O trabalho aqui continua Agora a gente tem que alongar Assim como eu fiz aqui tirar o excesso de moldura Eu vou ter que tirar o maior brilhante do canil O excesso de moldura da boca É 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 E aí 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 E agora que ela está totalmente pronta, muito linda, muito bonita, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a vela, vamos apagar a luz para poder ver como ela ficou. Eu sou velha de alívio. Vou pegar uma velinha de alívio, olha, porque tem um cadinho aqui embaixo, igual a parada, esse cadinho. Cuidado com a mão ali. Pronto, já tirei o cadinho, agora ela vai ficar em pé melhor, viu? A vela vai ficar muito grande, deixa eu cortá-la no meio, tá? Ó, lembrando, adulto, a vela aqui no meio, aí esse pedaço que a gente pode guardar, a gente vai usar o outro dia, e depois a gente vai usar a doada. Como é que eu vou fazer? A gente vai ficar em pé, mas eu vou ficar em pé melhor. Eu acho que eu vou cavar um pouquinho com a faca, para poder criar um... Acerto, uma cadeirinha clarela. Uma espécie de... Cadê? Um buracinho redondinho. É, uma cadeirinha clarela. Uma faca. Aí a vela vai encurar. Pronto, agora que eu já acabei redondinho, vou pegar aqui a colher. Eu vou mentirinho. Deixa eu ver se tem a cabeça certinha. Ó. Agora... Agora... Depois... Agora aまた... iói... Agora... Talvez! Vamos acender a vela, lembrando o adulto, nunca deixem que o seu adulto fosse pelo lado, para fazer as coisas, calma, 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 com a boa vela, vamos aí. Eu acho que a vela vai ficar, a gente vai botar a tampinha da nossa, da nossa, ó, ó, apaga a luz, caramba, hum, caraca, está aqui, ó, nossa abóbora de dia das bruxas, ó, ó, que linda que ela ficou, chama sua mãe para ver, mamãe, 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 está pronta, olha a nossa abóbora de dia das bruxas, avó, 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 camanários, davó, avó, 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 dia das bruxas, Fizemos uma abóbora. Perfeito, amor! Tá! Viu, tomando o banho? Até a noite, vai dar quente, quente! Não sai do quarto, eu não olhei! Calma aí, deixa eu entrar no quarto aqui, você vai agravar. Acerta a luz pra gente terminar. Tá gravando. É isso aí, galera! Se você gostou do nosso vídeo, né filho? Se você gostou da nossa abóbora, deixe aí o seu like, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar ver como se faz uma abóbora igual a essa. Aprender como se faz uma abóbora igual a essa. E ano que vem a gente vai fazer outra. Maior! Enorme! É! A abóbora é gigante! Bota a mão! A abóbora é gigante! É isso aí! Fica com Deus! Um beijo no coração de todos vocês! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Valeu! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Ai, galera! Gosturas ou travessuras? Tchau, tchau.